Já vamos começar já né rapaziada, deixa eu só abrir aqui o Twitch TV pra gente começar Porque eu vou, essa live de hoje aqui eu vou fazer ela no Twitch TV E aí depois né, eu consigo dividir, aí eu vou fazer tanto ela pra quem quiser assistir tudo de uma vez assim A live completa, eu vou colocar, como pra quem quiser assistir somente Pra quem quiser assistir somente a, assistir enfim os vídeos separados e tudo mais né Então só vou dar aquele início aqui, que a gente precisa né, fazer agora Então só vou editar aqui o que a gente precisa editar e tudo mais né, tipo nomes, tipo de coisa né A campanha né Ok Vamos então aqui, calma que a gente já, já iremos começar aí Tanto pra quem estiver assistindo depois como vídeo, como live stream, é normal tá Pode, pode ficar tranquilo que de início sempre a gente precisa dar uns edits né Sniper Sniper Elite 3, jóia Beleza, vamos então atualizar tudo que tem que atualizar e começar né Vamos já, já tá, já deu início, já, já deu início então então vamos Né, vamos Let's begin with the games Vamos começar aí os jogos né, logicamente Deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho, se tiver tudo certinho então beleza Mas enquanto isso a gente já vamos, já iremos, já vamos né, carregando os dados aí pra começar e tudo mais Tinha parado na missãozinha lá que tava Tava uma missãozinha bem, bem chata, bem, bem difícil, bem, bem complicada Mentira, não é difícil não, mas ela é muito, muito chata entendeu Eu não tava, tava me irritando de fazer ela, eu acabei, aí essa missão aqui, tô parado no mesmo local Só vou dar um start aqui pra gente dar um pause né, porque porra precisa dar um pause E aí, só pra, enfim, ver se tá tudo correndo nos conformes né Se tiver tudo correndo nos conformes, fechou O que aparentemente está né, tudo, tudo de boa Deixa eu só confirmar aqui Tá, filha da puta não quis atualizar, então vamos atualizar agora Beleza, atualizou aqui então Vamos pausar aqui a digníssima live pra não travar, não bugar nem nada do tipo Enquanto isso, vamos, 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 vamos jogar aí né, vamos Let's play a little, né, vamos jogar um pouquinho, continuar aqui Aumentar o volume um pouco da TV Deixa eu ver aqui se o volume do jogo está certinho L2 está mirando ainda, tá Tem que desativar o holofote né, jóia Desativar o holofote agora a gente Sai daqui Vamos vir aqui pra trás e tal Pegar um cover né Tá, deixa eu ver qual que está mais perto Aquele ali está mais perto O problema é que ir por trás ali é bem complicado Tudo limpou nada, olha um cara aqui atrás, ali em cima né, no caso Por ali não vai dar Por aqui eu também acho que não vai dar Deixa eu ver É, não deu Bom que aqui eu tenho uma boa visão né Vamos ver se a gente, se nós achamos alguma coisa né Tá, nada aqui, ali e tal Ele é um cara Aqui outro, só que esse cara aqui ele fica andando, é um saco Consegui Outra vez que eu joguei foi na mesma Mesma merda Bom, inicialmente eu acho que são só esses aqui Vamos Agora vamos Checar aqui né O cara aqui Esse aqui deve Deve explodir Provavelmente né Nada aqui, beleza Opa Beleza, chegamos aqui Agora vamos ver tá, aqueles dois ali Nada Ninguém mais pra cá Tem que matar o cara ali atrás Beleza Preciso ir ali Olha o cara aqui Olha o cara aqui ó Tá vendo ele ali no canto No meio dos arbustos Na esquerda ali então Tava demorando Filha da puta Deixa eu olhar o que que tem pra cá Porque Como os caras vêm daqui né Então Tá tudo limpo Pá, já passou De certa forma Já esqueceram né De Digamos assim Tá, daqui a gente tá com uma visão Mais bacana Deixa eu só arrumar o microfone aqui Põe aí Pronto Microfone Arrumado Achei que eu Achei que eu tinha Ouvido alguma coisa Ali já tá estourado Tal Tem um cara lá na puta Que pariu Esse aqui Nada aqui E tal Ok Deixa eu só Aumentar um pouco Para quando né Sai algum som deles Eu consegui Ouvir bem Tem um cara droga a moleque mas foi mentira aquele tiro lá ainda dei pra pegar no peito ué, cadê o cara? cadê a bala? cadê tudo? pra dar a mãe ó a bala aqui em cima rolando, tá vendo? na minha cabeça aí agora caiu que da hora esse cara tá um saco enquanto esse maluco fica abaixada eu não consigo aí, isso aqui vai pegar bem no topinho da cabeça aí falei ó tudo limpo vamos lá agora tá vendo ali na parte do fundo ali perto de onde tá o 155 e a estrela ali então naquela região até ficam uns 3 caras lá 3 ou 4 caras e se eu ando aqui pelo meio fica complicado porque os caras que ficam ali no fundo e que eu ainda não consegui ver eles conseguem me localizar e isso é um problema ah, não consegui entrar aqui tá, ninguém aqui tá, ninguém aqui tiro impecável olha quebrei tudo os caras tão vindo atrás então né passa por aqui passa por aqui e